E nesta madrugada um homem saiu da pista com seu Renault Clio durante, é por volta de 3 horas da manhã que foi essa ocorrência, na rodovia Transbeto, aqui em Penha, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, que chegou no local, se deparou então com essa situação de ocorrência de saída de pista, com uma sequência de choque em poste, o motorista acertou o poste na rodovia, ele não se feriu a princípio, e ele deu uma justificativa para a polícia, e outras informações aqui também você encontra no link da matéria que está aqui acima do vídeo, para você que está no Twitter e no Facebook, ou está abaixo desse vídeo para você que está no YouTube, a justificativa, você vai poder conferir ali escrito na nossa matéria, e para você que está no TikTok ou no Instagram, é só clicar no link do nosso portal que está na bio, para ver essas e outras notícias. E a gente volta a qualquer momento com mais informações.